Antes de tudo, gostaria primeiro de agradecer à IFEA, como todos os membros, pelo apoio, pelo suporte que a IFEA tem dado à nossa associação, pelo suporte que a IFEA tem dado à nossa associação, e pela consideração do trabalho que tem se feito, e também pela consideração do que foi feito. Nós temos uma estreita cooperação com a Bibi, com o Dr Marcelo. Nós temos uma cooperação muito próxima com o Dr Marcelo. É ele que nos apresentou à Sua Excelência Presidente. Ele foi a pessoa que introduziu a excelência ao Sr. Presidente. Ele analisou o trabalho que o nosso Presidente da República tem feito para o apoio dos inventores. E nós analisamos o que o nosso Presidente em Angola está fazendo para suportar os inventores. Então, a partir daquele momento, quando estivemos em Nova City, Brasil... Então, desde aquele momento, em Nova City, Brasil... A Bibi resolveu homenagear o Presidente da República. Então, a Bibi resolveu... A Bibi resolveu... Como você diz? Para honrar. Para honrar, sim. Para o nosso Presidente. A Bibi pediu à IFEA... A Bibi pediu à IFEA... De entregar oficialmente o Certificado ao representar o nosso Presidente. Hoje, oficialmente, o Certificado é um dos representantes do nosso Presidente. Se inscreva no sun seuvo raus juntos novamente. Eu acho que é bom ... nä ... Um, no, é uma área internacional que você diz. Obrigado.